Música Muito querido por elas o nome do HG Martins ta bombando né que fazia Ta ligado né Música E rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela ser tu contrai, ela te contrai Ela ser tu contrai, vai, vai Vai, 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 vai Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, perete Maior Vem cá, perete Maior O Bra a protô, tá parando tudo No conhecerifa Guar같i Vem com estrelas, vem com estrelas Vem com estrelas